Salve salve galera, pra você que quer soltar uma grande nuvem de vapor, fica comigo, assiste esse vídeo que a gente vai esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas dificuldades que eu também tive desde que eu comecei a vapiar, não é complicado, é um pouco difícil, mas é basta você estudar um pouquinho, buscar informações, ter gente por perto que te apoia, entra nos grupos do facebook que a gente tem lá, que tem uma grande quantidade de informações, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal e vem com o nosso canal. Vem com a gente, pega seu vape e roda a vinheta. Você tá achando que vaporizar é muito difícil? Então você tá totalmente errado, porque não é um bicho de sete cabeças. Hoje eu separei algumas dúvidas, que já foram as minhas dúvidas há alguns anos atrás, e hoje a gente vai esclarecer pra vocês. Então se liga que vem a primeira pergunta. Galera, o vape pen é basicamente o layout do seu dispositivo, tá? Ele vai ter um layout mais ou menos assim, como se fosse um tubo, como se fosse uma caneta, tá? Existem os vapes pens reguláveis e vape pens que não são reguláveis. Galera, uma coil nada mais é que uma bobina de metal, ou seja, um arame enrolado, que você vai colocar no seu atomizador, e essa bobina vai fazer com que você resista a uma descarga de energia lançada pela bateria, criando vapor, transformando energia elétrica em energia térmica. Galera, o atomizador é a cabeça do seu vape, aonde vai o líquido, o algodão, a bobina de metal e o airflow responsável pelo fluxo de ar. Esse é o atomizador. Primeiramente, galera, você tem que cuidar das vedações do seu atomizador, tá? Pra que você tenha as vedações de forma correta e não ocorra vazamentos. Segundo, sempre deixa o seu vaporizador em pé, porque se você tiver com algum problema de vazamento ou no airflow, se você deixar ele deitado, vai vazar o seu líquido. Outra coisa é você trocar o algodão regularmente, pra que você não deixe o seu algodão muito oxidado, isso vai trazer uma... vai prejudicar a sua vaporização. E a bateria é interessante que você cuide também bastante, pra que a wrap, a capa da bateria, esteja sempre intacta e não ocorra perigos de contato de forma incoerente, te dando prejuízo. Se você quiser um vídeo completinho de como cuidar do seu vape, da bateria, do atomizador e da coil, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo completinho pra vocês, pra que vocês possam estar atentos e não ter problemas com o seu vaporizador. Segue o baile. Galera, dry heat é basicamente um heat seco, pancada seca. Ou seja, se o seu algodão não tiver encharcado, se você esquecer de pôr líquido no seu vape e mandar uma baforada, você vai receber uma pancada seca na garganta. Ou seja, você basicamente queimou o algodão e recebeu essa temperatura elevada. Ou seja, pra você resolver esse problema, é sempre estar atento e carregar líquido no seu vape, pra que você não acidentalmente dê uma vaporizada sem líquido e acabe se machucando ou deixando que alguém faça isso, tá? O dry heat é muito diferente porque é a pancada de nicotina ideal pra cada usuário. Então se você vapeia 3mg e o teu companheiro, o teu parceiro vapeia 6mg, é porque ele tem um throw heat mais elevado. Ele precisa de mais nicotina pra sentir essa pancada na garganta. Tem usuários que sentem o throw heat, que seria a pancada na garganta com 3mg. E tem usuários que precisam de 12mg ou alguma coisa do tipo pra sentir um throw heat. Então cada um tem um perfil diferente e um corpo diferente que vai aceitar nicotina de uma forma diferente. Pessoal, não esquece agora de dar um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque a gente está lançando material e conteúdo novo pra vocês e a gente precisa que vocês mandem as suas dúvidas, falem o que vocês precisam saber pra que a gente possa estar trazendo novidades sempre aqui pra vocês no Ponto do Vapor. Então se liga, se inscreve no nosso canal, vem com a gente, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho